O desenho é uma atividade provavelmente inútil, porque o desenho quase que não tem exterior a si próprio. Isto é, todos nós desenhamos, de uma forma ou de outra. Todos nós desenhamos ou desenhamos. Não há provavelmente ninguém que não tenha uma experiência da prática de desenho. E, ao longo do tempo, o desenho solidificando-se como uma tipologia artística, como uma prática artística, ela quase que se foi impondo como uma meta-prática artística. É como se houvesse as disciplinas artísticas e, para além das disciplinas artísticas, existisse o desenho. Ainda de uma forma muito peculiar, porque há uma semelhança clara, para mim, entre o desenho, o desenho em geral, não estou a falar especificamente do desenho enquanto prática artística, o desenho em geral, e a fotografia e a forma como nós utilizamos a fotografia. Há semelhança do que acontece com o desenho, toda a gente faz fotografias. Toda a gente desenha e toda a gente fotografa. E o desenho possui, como a fotografia também possui, um valor de uso próprio. Quer dizer, nós tiramos fotografias porque temos um valor de uso para a fotografia. Tiramos fotografias porque queremos guardar memórias da família, tiramos fotografias porque queremos guardar memórias de momentos importantes, de paisagens que nos impressionaram, ou do desastre de automóvel que tivemos e que queremos registrar para mandar para o seguro. Também do desenho, temos um valor de uso da prática do desenho que é muito semelhante ao da fotografia nesse sentido. Todos nós fazemos esquiços de indicação de direção para dar o caminho de nossa casa a alguém. Todos nós fazemos esquemas que nos permitem compreender melhor como é que vamos orientar a nossa vida no futuro, ou tentar orientar a nossa vida no futuro. Todos nós fazemos doodles enquanto estamos a falar ao telefone ou quando estamos numa aula. Não sei se tem a mesma experiência que eu, do enorme gasto pouco ecológico de folhas e folhas de papel de cadernos de escola preenchidos com desenhos que não tenham outra função senão serem uma espécie de atividades mântricas de ou de alheamento ou de auxílio da memória. Portanto, escrever sobre desenho ou falar sobre desenho é uma tarefa que enfrenta uma dificuldade primeira que é a identificar qual é o objeto de análise que vamos falar. De que é que nós falamos quando falamos de desenho? Da mesma maneira que podemos interrogar-nos de que é que nós falamos quando falamos de fotografia. Já nem tecnicamente conseguimos definir exatamente o que é fotografia. No campo do desenho, tecnicamente não tem qualquer sentido, porque o desenho utiliza todo o tipo de materiais inscritores, todo o tipo de suportes, sejam desenhos feitos na parede, sejam inscrições feitas nas mesas, sejam desenhos feitos em folhas ou em qualquer outro suporte. Portanto, o desenho recobre uma multiplicidade de suportes. Mas, também, o desenho cobre uma multiplicidade de práticas muito amplas, desde estas que são as nossas práticas íntimas de utilizar o desenho para as funções do nosso dia-a-dia. Mas, os desenhos incluem, o desenho inclui também os desenhos preparatórios que os artistas fazem para as suas obras, os desenhos de projeto feitos pelos arquitetos, ou pelos engenheiros, ou por toda a gente que tem que realizar um projeto nem que seja um desenho de uma estante lá para casa. O desenho encarado como um médium específico, com regras próprias. Esse desenho informal de canto de página. O desenho utilizado como forma comunicacional, na banda desenhada, por exemplo. O resumo de conteúdos dados para comunicação. Há aqui professores, que eu sei que há aqui professores, que provavelmente fazem desenhos e esquemas nos quadros para comunicarem uma ideia ou transmitirem o pensamento aos seus alunos. Ou mesmo o desenho numa fronteira muito próxima com a escrita. Muitas mensagens que nós encontramos escritas, muitas mensagens que manualmente encontramos escritas, elas são escritas, são texto, mas passam fluidamente do texto para o desenho, ou porque incluem pequenas marcas gráficas, que não são as marcas gráficas canónicas, são, se for uma mensagem amorosa, pode ter um coração desenhado, pode ter um pequeno desenho que prolonga o texto escrito, ou então, em toda esta cultura urbana, dos grafitis na parede, ou dos tags, como dizem, como diz o meu filho, não é? Convém confundir, os tags são assinaturas, os grafitis são desenhos, os tags que são assinaturas com caráter próprio, que são mais ou menos pictogramas, que são colocados na parede, tudo isso é desenho, de uma forma ou de outra. E, portanto, numa primeira abordagem, falar de desenho, em termos gerais, não tem grande sentido, porque é um campo demasiado amplo para poder ser tratado como um todo. Ele envolve práticas que são dispares entre si, que são muito diferentes entre si, e que, portanto, não podem obedecer a uma lógica, da mesma forma como, quando nós falamos de pintura, conseguimos circunscrever um campo daquilo que nós entendemos ou imaginamos como pintura. Mas, quando falamos do desenho, temos um campo demasiado amplo e diversificado, estratificado em termos de práticas, hierarquizado em termos funcionais e muito diverso em termos epistemológicos, para nós podermos dizer isto é o campo do desenho. O campo do desenho é grande mais para isso. Por outro lado, quando, neste caso, temos uma exposição de desenho, nós estamos a entender o desenho circunscrito dentro de um determinado tipo destas práticas, que são os chamados desenhos enquanto prática artística. Os desenhos que nascem do campo da arte, que se reportam de uma forma ou de outra ao universo artístico, e que, como qualquer prática artística, os desenhos pedem de nós uma opinião, pedem de nós um juízo, a produção de um juízo. Todas as obras de arte, de uma forma ou de outra, pedem de nós um juízo. Quando nós estamos perante uma pintura ou perante uma escultura, compulsivamente nós produzimos juízos. E os juízos podem ser de formas muito variadas, podem dizer gosto ou não gosto, pode dizer é bom ou não é bom, é interessante ou não é interessante. São juízos de muitos tipos, mas a arte compel à produção de juízos. E o desenho, enquanto prática artística, compel também à produção de juízos. Qual é, então, o critério, quais são os parâmetros que nós podemos ter para avaliar desenhos, para exercer esse juízo, sabendo que, mesmo no campo específico da prática artística, o desenho engloba, engole, outras práticas de desenho que não vêm do campo artístico. Isto é, há desenhos que provavelmente já viram na exposição, que têm tipos de figuração, que claramente são tipos de figuração que são tomados a essas outras tipologias do desenho que não são as artísticas, que são tomados ou ao desenho de projeto, ou ao doodle, ou à pequena mensagem, ou à pequena inscrição, e que, portanto, não obedecem a nenhum canon que me permita, ou a nenhum protocolo, que me permita, de uma forma fácil, produzir um juízo, produzir uma afirmação qualitativa. Por vezes, não me permite sequer eu poder expressar, de uma forma evidente para mim, uma sensação de compreensão ou de relação. E por isso, e o João Queiroz falará certamente desse assunto, por isso, este guarda-chuva de estranheza em relação aos desenhos é um guarda-chuva tão amplo. Nós provavelmente temos estranheza em relação ao desenho, até porque não conseguimos circunscrever, em lugar, o seu campo específico. Por outro lado, não podendo descrever esse campo, é preciso ligarmos também a prática do desenho a um outro aspecto que é importante nas práticas artísticas de hoje, que é a enorme crítica, uma enorme violência, com que, dentro do universo artístico, é tratado um dos aspectos que sempre fundamentou a excelência da prática artística, que é o virtuosismo. Desde o modernismo, que, e portanto, numa história que dura mais de cem anos, que as práticas artísticas criticam, acérimamente, o desenvolvimento de processos virtuosos como a expressão mais elevada da prática artística. Repare-se, nós, quando vemos a pintura, hoje em dia, e a pintura é um bom exemplo, a pintura é um bom exemplo porque nós imaginamos sempre alguma coisa, quando falamos de pintura, é muito mais difícil nós imaginarmos alguma coisa quando se diz escultura. Nós não temos um imaginário que nos coloque um objeto prontamente, mas, quando falamos de pintura, temos um imaginário qualquer que configura imagens pintadas no suporte. E, hoje em dia, quando olhamos para muita da pintura que é produzida, nós sabemos que essa pintura não é boa ou má por ela obedecer especificamente, de uma forma específica, a um canon de procedimento. Sabemos que é por outras razões que aquela pintura é boa ou má. Razões que são eventualmente complexas, que têm a ver com a forma como determinada entidade está representada, têm a ver com a prática da pintura, pode ter a ver até com o universo de referência para o qual a pintura se remete, mas o que sabemos é que o virtuosismo não é o argumento para nós podermos aderir mais ou não a uma obra de arte. Há um texto que explica isto de uma maneira muito interessante, que é um texto do Richard Volheim, que é um grande historiador de arte que me faleceu aqui há três ou quatro anos, e que tem um texto que ele escreveu em 1965, portanto é um texto já com 43 anos, mas que tem uma atualidade enorme. E o Richard Volheim conta uma história que é a seguinte, ele diz, basicamente diz, a maior parte dos artistas hoje em dia, e o Richard Volheim não é um homem conservador, portanto ele não está a dizer isto de uma forma crítica, não está a querer ser assintoso para a prática artística. O que ele diz é, na maior parte das práticas artísticas hoje em dia, o elemento artístico das práticas artísticas decaiu, baixou, a temperatura arrefeceu. A inglesa, isto até tem uma expressão mais sintética, ele diz, art is less arty, portanto a arte é menos artística hoje do que já foi. E dá o exemplo de três artistas que para ele epitomizam esta situação. Os três artistas são uma grande figura da história da arte do modernismo, que é Marcel de Uchão, dá o exemplo de um pintor da década de 60, década de 50, mais propriamente é o seu grande período da década de 50, norte-americano, que é o Ad Reinhardt, e dá o exemplo do Robert Rauschenberg, que é o artista que neste momento está em Serralves com uma fabulosa exposição que merece uma visita propositada ao museu. E ele diz, porquê que ele afirma isso? Diz porque estes artistas, no trabalho destes artistas, diminuiu a quantidade de trabalho investida para um bom resultado artístico. E ele dá o seguinte exemplo, diz, lembrando-se do Mallarmé e do poema do Mallarmé sobre a angústia do poeta face à página em branco, ele diz, para um poeta exprimir a sua angústia face à página em branco, ele tem que escrever para exprimir a sua angústia face à página em branco. Mas a partir da condição que estes artistas estabeleceram, um artista, para exprimir a sua angústia face à página em branco, só tem que agarrar na página em branco e colocá-la na parede. E, portanto, esta atitude de colocação na parede da página em branco, ela não corresponde a um investimento de trabalho na transformação de um suporte qualquer, corresponde a uma outra forma de entender a prática artística. E ele diz mais. Diz que é preciso lembrar-nos que, quando nós falamos de arte, falamos de obras de arte, ou falamos do trabalho dos artistas, é preciso nós lembrar-nos que trabalho tem a mesma raiz latina que tripálium. Tripálium era um instrumento de tortura. E ele, por analogia, diz que o trabalho é, como etimologicamente é, a prestação de um serviço com um sofrimento próprio. Portanto, quando nós dizemos, falamos de obras de arte, ou quando falamos de trabalho artístico, nós implicitamente estamos a dizer que alguém sofreu, que alguém se esforçou para produzir alguma coisa. Como é que, então, conciliamos esta ideia do trabalho artístico que nos está enraizada com esta evidência de que hoje a arte inclui menos trabalho? E ele faz o seguinte analogia. Diz que, quando um pintor pinta uma tela, o momento da sua produção pode ser dividido em duas instâncias. Primeiro, quando ele utiliza trabalho e materiais para transformar um suporte. Tem tintas, tem pincéis, tem uma tela e utiliza-os para transformar esse suporte em alguma coisa, numa imagem. E esse trabalho de transformação não gera por si uma obra de arte. É preciso que haja um momento em que o pintor decida, está terminada a pintura. A partir do momento em que o pintor diz, está terminada, ele operou esse toque, ele teve esse toque de midas em que transformou matérias-primas e esforço de trabalho investido, para utilizar quase uma teoria marxista clássica de trabalho, em que utilizou esses dispositivos para produzir uma obra de arte. E essa conversão só é possível a partir do momento em que ele diz, está terminada. Há uma história famosa do Pierre Bonnard, pintor notável, que tinha uma enorme dificuldade em terminar as suas obras e que chegou a ser preso num museu para o qual ele tinha vendido um quadro e que foi apanhado com a paleta, debaixo de sobretudo, ainda a retocar o quadro na parede, já na exposição, e foi preso porque já tinha vendido a obra, a obra já não lhe pertencia. Mas tirando essa caricatura, o momento em que uma obra é uma obra de arte é o momento em que o artista decide que aquilo já é uma obra de arte. E, portanto, daí o Richard Valheim infere que na produção artística existe o componente de trabalho e existe uma segunda componente que é a componente de decisão. E que a componente de decisão nestes artistas que são menos arte, a componente de decisão inverteu a equação com o trabalho. Se o trabalho ocupava, para a maior parte dos artistas, uma grande parte do investimento na obra e a decisão era o momento final, para estes artistas o trabalho investido é pouco, mas o processo de decisão é longo e grande. E, portanto, são obras que nascem de processos mentais de decisão. Isto para dizer que, hoje em dia, portanto, na prática artística em geral, o virtuosismo, isto é, a aplicação de um esforço de trabalho para desenvolver uma competência muito específica e conseguir resolver um problema visual a partir de uma competência muito específica e sofisticada, hoje em dia ela é frequentemente substituída por uma outra forma de proceder que implica o desenvolvimento também de competências específicas, mas aplicadas a esse esforço de decisão, a esse processo de decisão em relação à metodologia, em relação ao processo ou em relação aos términos da obra. Em relação ao desenho, se fizermos uma analogia em relação ao desenho e ao estatuto peculiar do desenho no interior do ensino das artes, é curioso verificarmos que a forma como o desenho é tratado no interior do ensino das artes é muito frequentemente tratado como é tratado o ensino da música ou o ensino da dança em termos clássicos. Isto é, a componente de domínio virtuoso ocupa, e não é necessariamente mau que assim seja, ocupa um lugar importante dentro da aprendizagem, digamos, da forma de fazer, da forma de representar, da forma de inscrever que o desenho vai constituindo. Portanto, se por um lado nós nas artes em geral conseguimos entender uma abordagem que é uma abordagem mais, digamos, a partir do conceito ou do processo da decisão, no caso específico do desenho, nós continuamos a valorizar ou a atribuir um significado especial a uma determinada forma de mestria ou de domínio de possibilidades de representação, de técnicas de representação dentro do universo do desenho. Em qualquer dos casos, portanto, o desenho, da música e da dança, há uma ilusão de que esta proficiência, esta maneira proficiente de fazer, não tem ideologia. Ela é só uma maneira de fazer e não tem qualquer componente ideológica em si. O que, de facto, não é verdade, mas ela continua, apesar de não ser verdade, essa ilusão continua a ocupar uma boa parte da estrutura de transmissão do conhecimento no universo do desenho. E repare-se que esta componente, esta forma de trabalhar o desenho e de entender o desenho, ele prende-se com uma determinada sofisticação do próprio desenho enquanto tal. O desenho é uma forma muito curiosa, aliás, estes desenhos de Emily Jacir quase que são didáticos em relação a esse aspecto, quase que o demonstram. O desenho é um jogo de representação a partir de algo que não existe no mundo. O desenho joga com uma operação, uma operação fenológica, e frequentemente também é uma operação muito intelectualizada, de jogar com a ideia de interior e de exterior. A partir de uma fronteira, de uma linha de marcação, que é o traço. E se nós atentarmos um pouco no mundo que está à nossa volta, aquilo que não existe no mundo são traços que deem a diferença entre o interior e o exterior, entre um objeto e outro. Portanto, o que o desenho representa é o que não existe no mundo. É uma espécie de teologia negativa. O desenho representa um processo fenomenológico, embora não represente a partir daquilo que nós vemos, mas da maneira como nós percepcionamos. Isto é, nós entendemos que aquela linha é uma divisão entre uma coisa e outra, entre um plano e outro, entre uma distância e outra, mas sabemos que essa linha não existe no mundo, porque nós não temos contornos à volta. Se há coisa que não temos, são contornos. E, portanto, o desenho desenvolve-se sempre num contínuo de relação de quem produz o desenho com o campo visual, com o campo da visão, o que está à nossa volta. E a prática do desenho é sempre orientada como uma espécie de processo permanente, de reorganização do campo visível, a partir de um conjunto de protocolos, nos quais nós, frequentemente, não pensamos, que temos a ilusão de que são naturais, mas que às vezes são muito sofisticados, alguns são mesmo tecnicamente muito sofisticados, como, por exemplo, a perspectiva, que é um protocolo de representação. Nós não pensamos na perspectiva, mas percebemos o que está longe e o que está perto. Percebemos a profundidade a partir desses códigos, que não são objeto de pensamento para nós, mas que nós instrumentalmente lemos no desenho. E é evidente que este conjunto de protocolos e esta metodologia, ela tem um depósito histórico e tem um depósito cultural. Nós sabemos que quando os portugueses chegaram ao Japão, os japoneses ficaram muito surpreendidos com a metodologia da perspectiva como sistema de representação. Eles não tinham a perspectiva como sistema de representação, tinham outros temas, também complexos e sofisticados, o João Queiroz sabe muito mais disso do que eu, mas não tinham a perspectiva enquanto sistema. E isso foi uma introdução cultural importante, porque era oriunda de uma outra forma de exercício do pensamento, de uma outra forma de exercício de um determinado tipo de racionalidade. Por outro lado, o desenho tem, para além deste lado mais cognitivo que estamos a falar do desenho, o desenho tem uma ligação muito forte a uma determinada, digamos, tipologia dentro do universo de produção artística, que é aquilo a que se convencionou, que se chama normalmente estilo. Nós acreditamos que o desenho, porque tem uma ligação muito forte, ou acreditamos que tem uma ligação muito direta entre a mão e o cérebro, que o desenho nos dá acesso a uma verdade da arte, uma verdade com V grande, uma verdade da arte que não é produzida por outras formas de expressão artística. como se nós, através do desenho, tivéssemos uma espécie de insight, uma espécie de acesso direto ao processo criativo do artista, como se no desenho não pudesse haver mentira, como se o desenho nunca mentisse. E, portanto, o desenho, por essa ligação à manualidade, tivesse sempre um caráter absolutamente genuíno. E, portanto, quem desenha está a ligar-se à verdade hipoteticamente mais recóndita da criação artística. Por isso, frequentemente, nós encontramos discursos muito poéticos também sobre o desenho, sobre a forma como o desenho é quase uma atividade primeva, primitiva, como o desenho está ligado a uma espécie de necessidade profunda, não é? Porque temos, em relação ao desenho, atribuímos numa espécie de conotação também moral ou ética. O desenho é o suporte da verdade na criação artística. Este tipo de convenções sobre o desenho parecem-nos completamente naturais. O desenho tem essa ilusão de que é o suporte de uma série de convenções naturais. Por vários motivos. Primeiro, porque nós somos dados, desde muito novos, a construir formas de representação realistas em relação ao mundo. O desenho produz representações do mundo e a forma de representar o mundo, nós sabemos, todos que têm filhos sabem isso, e os que não têm filhos já foram crianças, se fizeram esforço de memória, lembram-se, que nós temos, através do desenho, uma forma de compreensão do universo visível. E, portanto, existe no desenho uma espécie de compulsão de rigor representacional, de compulsão interpretativa, de verosemilhança na prática do desenho. E esta verosemilhança, ela entronca em princípios, em primeiro lugar, muito básicos de orientação nossa no mundo, que têm a ver com a nossa orientação corporal também no mundo, com o que está em cima, com o que está em baixo, com o que está à esquerda, com o que está à direita, com o que está à frente, com o que está atrás. O desenho é uma forma, digamos, de cognitivamente aprender essa relação, aprender estruturalmente dessa relação. No entanto, muita da prática de desenho não pretende ser uma descrição do mundo, basta olharmos à nossa volta para percebermos que muita da prática de desenho não pretende ser uma descrição do mundo, pretende ser uma espécie de figuração codificada a partir de estruturas linguísticas, portanto, o desenho funciona quase como uma linguagem e essas estruturas linguísticas é que elas sim são descritivas. é o caso de muitos desenhos que partem de estruturas de desenho técnicas ou de estruturas de desenho arquitetónicas ou de tipologias de desenho de projeto, por vezes de tipologias de desenho que se prendem a mapas, que são mapas. E é curioso vermos como em muitos desenhos contemporâneos esse tipo de universo salta para a prática artística do desenho. artistas que desenham mapas ou mapas em termos físicos de cartas geográficas ou de cidades ou então que desenham mapas de pensamento que fazem mind mappings ou que fazem genealogias árvores genealógicas ou que fazem redes de relações que são sempre mapas de uma forma ou de outra mais ou menos espacializadas ou então artistas que utilizam dentro da prática do desenho metodologias que vêm do desenho de arquitetura ou que vêm do desenho de projeto em termos geral portanto engolindo para dentro do universo artístico as tais tipologias de desenho que não pertencem à partida ao universo artístico e que são oriundas de outras formulações técnicas da prática de desenho. E esta possibilidade do desenho transladar uma metodologia que pertence a um universo de representação e eventualmente a um universo de representação rigorosa para um outro universo que é um universo de mapeamento emocional ocupa um lugar substancial dentro do universo de representação gráfica no interior da arte contemporânea. E de onde surge essa possibilidade e de onde surge essa necessidade? Nós encontramos uma recorrência estilística no desenho contemporâneo deste mapeamento desta ideia de mapeamento de mapa de carta como se o desenho produzisse uma linguagem sobre as outras formas de desenho como se fosse uma meta-linguagem como se o desenho artístico produzisse uma meta-linguagem sobre o desenho de mapeamento muitas vezes o seu foco seja o da conversão dessas linguagens que vêm do universo de representação rigorosa para contextos que não têm a ver com esse têm a ver com problemas emocionais ou problemas sexuais ou problemas de identificação de género ou problemas emocionais às vezes essas metodologias rigorosas são colocadas ao serviço de mapeamento de situações que dizem respeito à geografia emocional do autor à geografia emocional do artista estou-me a lembrar por exemplo de um artista chamado Guilherme Quítica que ao longo de anos e anos tem desenhado mapas e esses mapas são sempre mapas feitos a partir de uma memória emocional de um lugar que não tem a ver com o rigor da representação daquele lugar às vezes é uma conjunção de lugares que ele cruza num mapa que corresponde à sua experiência pessoal e não a uma qualquer necessidade de representação rigorosa e neste caso frequentemente acontece uma operação que é interessante mas para nós resulta numa determinada estranheza quando olhamos para os desenhos que é no caso dos desenhos técnicos que possuem códigos representacionais que são validados para dentro de comunidades de referência um desenho científico é um desenho que tem determinados códigos válidos para a comunidade que utiliza esses desenhos a validade destes desenhos situa-se ao nível da constatação de uma determinada verdade da imagem do desenho um desenho do mapa no contexto da cartografia tem critérios da frição da sua verdade da validade dos seus códigos descritivos no caso de desenhos artísticos que usam metodologias apropriadas por exemplo à cartografia ou outro sistema qualquer de representação rigoroso ou científico o critério da frição desses desenhos deixa de ser o do rigor dentro de uma comunidade de referência mas passa a ser um critério estético passa a ser objeto de um juízo que é um juízo feito a partir dos mecanismos da nossa sensibilidade e portanto a situação resulta particularmente complexa porque os desenhos apropriam dentro do contexto artístico métodos que são científico-analíticos mas que se exercem ao serviço de um outro contexto de recepção e portanto eu posso ver um desenho absolutamente rigoroso de projeto que se sabe que eu não devo lê-lo como um desenho rigoroso de projeto devo lê-lo como um objeto estético embora utilize uma linguagem que lhe é estranha como se nós estivéssemos a ouvir alguém falar uma língua que no entanto essa língua não é aquilo sobre o qual eu devo exercer a minha tentativa de compreensão é uma outra língua uma outra regra e uma outra gramaticalidade que é suposto ser mais fluida e mais emotiva e mais e mais complexa também se quiser há um filósofo chamado Paul Ricard que falava a propósito do texto da textualidade falava que dizia que os textos produzem quase mundos é como se fosse um mundo do texto o desenho também é assim o desenho produz quase mundos e mundos esses que nós temos que ir descodificando e encontrando essas essas regras esse ventriloquismo que o desenho produz sempre a partir de mecanismos gráficos de interpretação diversos finalmente não quero ocupar mais tempo certamente o João Queiroz tem coisas bastante mais interessantes que eu para dizer uma questão interessante no desenho que diverge das outras práticas artísticas é a validade no seio do desenho dos chamados de processos inatuais de representação isto é nós na maior parte das práticas artísticas contemporâneas estamos sempre à espera do novo de uma atualidade qualquer de uma premência qualquer do momento o desenho admite ao mesmo tempo no presente o exercício de formas completamente inatuais ou que não pertencem às metodologias que representariam hipoteticamente um avanço uma exploração ou uma qualquer vanguarda na prática artística isto é um artista que se situa dentro desse campo lato que possamos chamar a vanguarda pode utilizar no desenho metodologias de representação que são metodologias por vezes retiradas e aprendidas com muita solidez na história do desenho na história da prática do desenho e portanto podemos dizer que no caso do desenho a ideia de evolução evolução ontogenética não estou a dizer filogenética não estou a dizer ontogenética não é a evolução própria a evolução de conjunto não tem qualquer sentido a ideia de evolução não tem qualquer sentido pode ter a nível da prática individual de cada um de cada pessoa que pratica desenho mas em termos gerais não tem qualquer sentido o desenho é uma prática é um modelo de práticas que podem ser sempre recorrecidas eu posso encontrar um desenho muito importante na atualidade que utiliza metodologias de representação que são metodologias retiradas ao século XVII ou ao século XVIII e que no entanto são tão válidas como outras quaisquer metodologias como alguém que utiliza um computador para produzir os seus desenhos ou utiliza qualquer metodologia contemporânea portanto o desenho é um campo de gigantesca liberdade e esta inatualidade possível da prática do desenho está presente na fluidez e na possibilidade de utilizar todas as tipologias de representação podem-se utilizar desenhos infantis há artistas que utilizam tipologias de desenho infantis ou podem utilizar escrita ou podem utilizar mensagens vernaculares ou podem utilizar anotações utilitárias ou podem utilizar desenhos que são muito mais oriundos da patologia psíquica quer dizer todas as possibilidades de inscrição gráfica conseguem obter um lugar dentro deste campo fluido que é a prática do desenho contemporâneo e se quisermos o desenho e a sua prática instauram portanto consigo sempre uma espécie de referência de segunda instância não podendo haver eventualmente outra forma de expressão visual que dentro do universo da arte contemporânea possua uma incapacidade de autoinvenção permanente dos seus procedimentos que são sempre metaprocedimentos são procedimentos sobre a própria prática do desenho quer dizer todas as pessoas que desenham desenham também sobre a própria prática do desenho é uma espécie de metaprocedimento permanente e no entanto o que é curioso é que este metaprocedimento usa sempre uma ficção uma utopia de como eu disse de genuinidade e de autenticidade que é contraditório eventualmente em relação a esta dupla remissão do referente de ser uma coisa e ser sobre o processo de ser aquela coisa para instaurar connosco uma espécie de jogo que ao mesmo tempo é um jogo completamente sensível de eu ser sensível aos processos de representação e ao reconhecimento mas ao mesmo tempo eu também entrar dentro de um jogo pode ser um jogo particularmente complexo e sempre um jogo de estranheza que é o de entender o desenho como um processo que é sempre como se este é um desenho atual como se fosse um desenho do século XVIII este é um desenho como se fosse um desenho de uma criança este é um desenho como se fosse uma mensagem este é um desenho como se fosse uma operação conceptual este o como se está sempre digamos à superfície na prática do desenho e queria só deixar uma nota última só sobre a utilização da paisagem que é muito frequente em muita prática de desenho contemporâneo o surgimento recorrente da representação de paisagem e é curioso que essa representação surge porque no interior da prática do desenho se torna muito transparente a forma como a paisagem não é um dado do mundo é uma construção nossa isto é nós quando falamos de retratos temos a clara divisão entre o que é um retrato e o que é um retratado não confundimos retrato com retratado mas quando falamos de paisagem estamos permanentemente a confundir paisagem com não existe sequer o verbo paisajado e partimos partimos do princípio que a paisagem é uma coisa do mundo que lá está perante nós mas de facto a paisagem é uma construção nossa a partir de sensações de dados distâncias de proximidades de relações visuais que nós estamos sempre com o mundo e portanto o desenho na relação com a paisagem tem encontrado nos últimos anos uma forma de poder quase ser didático em relação a esse seu meta-procedimento a dizermos que está a falar sobre está a falar ou está a escrever sobre a nossa relação com a forma como nós hierarquizamos o que está à nossa volta e com a maneira como nós digamos tentamos deslindar a nossa relação com o nosso campo visual e por isso é que o desenho para mim é uma atividade tão fascinante é interessante verificar que se mutatis mutandis mudando as coisas que devem ser mudadas poderíamos falar do desenho como o Delquivo falou como da nossa maneira de utilizar a palavra também fazemos assim também falamos de diversas formas diversas coisas que tudo isso acontece quase que paralelamente em termos de a nossa representação gráfica do mundo e a nossa representação em termos de linguagem linguística do mundo que coloca precisamente os mesmos problemas e é engraçado verificar também como o desenho de alguma maneira está sempre com essa atividade da língua com essa atividade do falar em oposição em complemento em luta talvez e até às vezes em confluência é muito engraçado verificar isso porque eu penso que em relação ao desenho a primeira coisa o primeiro exercício que nós temos de fazer quando olhamos para um desenho e quando olhamos para um desenho estranho é como falamos dele e será que a nossa maneira de falar das coisas é conveniente para falarmos deste desenho em concreto ou ele está-nos a pedir para que falemos de outra maneira a nossa maneira de falar não é universal é uma coisa mediada é mediada pela compreensão da língua mas se virem a atividade da poesia aquela grande esforço que faz para ultrapassar os modos comuns de dizer para se relacionar com o mundo é muito paralelo para o desenho nós quando interpretamos um desenho interpretamos quase sempre com palavras evidentemente que o podemos interpretar também de outra maneira com a nossa sensibilidade com o nosso entendimento para além das palavras mas a primeira maneira que o fazemos como interpretantes do desenho é utilizar o nosso vocabulário é utilizar aquela maneira que nós acedermos ao mundo em termos desde definições que as palavras dão em segundo o desenho normalmente luta contra isso como é que eu acedo ao mundo para além do que está determinado e esse acesso ao mundo está determinado de duas maneiras em primeiro lugar pela maneira como falamos dele dizemos uma árvore mas não há desenhos de uma árvore estranho que pareça os desenhos de uma árvore são naifes e é muito engraçado que a arte naif é a arte da linguagem não é uma arte de desenho não é uma atividade artística é assim esta árvore tem um tronco que está baseado aqui no terreno depois tem não sei quantas folhas e 17 maçãs isto é linguagem no desenho não é o desenho ultrapassa um bocado essa linguagem isto constitui logo ao princípio e aí vou entrar no tema que é o tema desta exposição ao princípio uma certa estranheza como é que eu acedo a esse estranho do desenho para já um desenho propõe-nos logo à partida um modo de ser apreendido ou seja qualquer desenho a primeira coisa que nos diz é venha a mim desta maneira mas nós vamos da maneira que sabemos não vamos da maneira que ele nos está a dizer porque à partida é a primeira vez que o estamos a ver como é que eu ultrapasso essa minha relação com o comum essa minha relação com a minha habitação das coisas comuns e eu vou remeter aqui para a palavra que está no título desta exposição que é a palavra alemã Unheimlich que quer dizer aquilo que não onde nós não nos sentimos em casa a tradução técnica é um pouco minha que é tanta estranheza que foi traduzida agora para nesta exposição como estranho e essa sensação de estranho é uma sensação comum é uma sensação que qualquer desenho e às vezes até algum texto alguma poesia fundamentalmente nos dá ou seja este acesso é pela estranheza mas será que algum acesso não seja pela estranheza ou seja o acesso a qualquer coisa não é um sair de casa que a palavra também alemã quer dizer ou seja Unheimlich sair de casa sair de casa é estranho logo ao princípio um desenho diz-nos assim ao mesmo saís da tua casa e nós propomos a sair mas não saímos muito à vontade de casa se a nossa casa também não fosse estranha ou seja a nossa conclusão para sair de casa é porque a própria casa é estranha isso é muito interessante porque a própria poesia e esta problemática nasceu toda ali naquela zona à volta da primeira guerra mundial em que toda a gente teve muito essa sensação que o estranho de fora corresponde ao invés do estranho de dentro ou seja nós vamos para o estranho porque já estranhos somos e temos todo a grande desenvolvimento da arte a partir do cinema a partir do realismo que foi o primeiro a tempo que estive assim muito agarradinha de que isso não tivesse sido a acontecer mas passado poucos anos logo aconteceu a partir do realismo dizemos assim não o mundo é estranho mas é estranho nas duas moedas é estranho o que somos e é estranho o que vai ser e foi assim sabemos que um século passado que a maior parte de nós viveu muito tempo foi muito estranho mesmo portanto se estamos a falar de estranho estamos a falar do mais comum é precisamente essa a tese que eu vou tentar desenvolver ir ao estranho é ir ao comum mas ir ao comum é ir ao estranho portanto e o desenho abre-nos essa porta de estranheza e essa porta nos pôr em relação e em vibração que aquilo que pensamos que é comum que aquilo que pensamos que é aimless que aquilo que pensamos que é caseiro com aquilo de facto que é o mundo que não é e qualquer obra de arte e eu estou a fazer aqui vou fazer nesta breve conversa vou fazer sempre essa comparação entre o que a linguagem faz nos seus métodos e também o que o desenho faz porque é muito comum nesta relação com a relação com o mundo que de facto é estranho e a primeira coisa que um desenho nos propôs que nos propõe precisamente é a nossa relação com o mundo é estranha e eu desenho sou um exemplo que outra pessoa fez que te vai propor a ti que estás a ver uma relação com o mundo seja ela qual for à partida é estranho se o desenho é bom se não é mau isso é outra conversa mas a estranheza está dada à partida qualquer desenho é estranho e qualquer desenho foi feito sobre um desenho estranho e sobre palavras estranhas que o descrevem eu vou fazer para tentar de alguma maneira não vai ser conseguido com certeza mas para tentar de alguma maneira enquadrar isto e fazendo sempre este paralelo entre a linguagem entre o que faz os poetas o que fazem as pessoas que usam a língua e o que fazem as pessoas que usam o desenho e isto aqui remete perfeitamente para a prática do desenho e começava com um exemplo um bocado esquecido que é o exemplo do grande crítico de literatura português que já morreu há muitos anos e que se chamava Jacinto do Prado Coelho que era pai do Eduardo Prado Coelho que infelizmente nos deixou há pouco tempo e o Jacinto do Prado Coelho tem um já em 76 portanto já um dos últimos livros dele ele tem um livro sobre crítica de literatura a que deu um título que é um programa em si que é um título que se chamava ao contrário de Penélope e isto é muito engraçado porque o que é que acontecia com a Penélope a Penélope descia de dia e desdescia de noite para ver se aguentava os pretendentes enquanto o Ulisses não chegava para ver se os aguentava ali sem e então ia fazer do fundo levemos a metáfora até ao fim ia fazendo um desenho e ia desfazendo um desenho mas ia fazendo o desenho em público ia fazendo o desenho em público e ia desfazendo o desenho em privado é engraçado porque também em privado em alemão esta palavra se quisesse dizer em alemão esta palavra em privado ou seja esta palavra sem ninguém ver quase em segredo essa palavra é aimlich ou seja fazia aimlich não é em privado sem ninguém ver porque a palavra aimlich também pode querer dizer segredo gostei de que pareça ou as coisas que se fazem que se fazem sem ninguém saber há uma coisa que é que fica um dito alemão muito engraçado que ainda está quase pro verbo que é uma coisa do Weiner em que ele dizia que haviam lá uns tipos na Alemanha sei lá uns filisteus que dizia que eu vou dizer em alemão a frase que é ou seja bebem vinha em casa em segredo mas para pregar pregam água exatamente portanto isso tem essa noção de casa não é só a noção do que nos está próximo é só também do que fazemos do que fazemos do que fazemos em segredo e então o Jacinto do Prado Coelho ao comparar no seu livro ao fazer essa referência essa referência ao trabalho da Penel para que esse trabalho de em público mostrar uma coisa um desenho e em privado desfazer dizia que a crítica ou seja o trabalho dele era o contrário de Penel o contrário de Penel o que é que seria então seria em privado em privado descer ou seja fazer a sua tira e a crítica e em público desfazer ou seja desfazer aquilo que o poeta fez ou seja passando pelos mesmos buracos em que ele tinha tecido desfazer aquele aquele bordado todo para a gente compreender ou seja para nós interpretarmos o poema portanto a interpretação e a interpretação crítica ou seja que é uma interpretação a um nível de proficiência muito grande e um nível profissional e de seriedade muito grande seria como se a Penel chegasse ao público e fizesse todo aquele bordado ao contrário mas o que fica o que fica depois desse desfazer do bordado é um espaço em branco se calhar o Jacinto do Prado poderia pensar que seria um espaço em branco houve muitas pessoas que pensaram como um espaço em branco e aqui eu estou a referir um bocado ao que o Delfim falou sobre o desenho ou seja a nossa interpretação levar-nos a um sítio em que não há nada em que nós olhamos para estes desenhos que são estranhos e retiramos o desenho porque a interpretação tem a ver com desfazer esse desenho quando nós estamos a olhar para isto dizemos assim a maneira de aceder a estes desenhos que nos chamam para estas estranhas é dizer assim vamos desfazê-los vamos ver sobre o qual sobre o que é que eles foram feitos eles não foram feitos sobre um papel em branco isso é um engano isso leva-nos a uma não interpretação do desenho eles foram feitos sobre muitos outros desenhos que estão lá por trás uma cara feita assim foi feita por todas as caras sobre todas as caras aquela pessoa que fez aquela cara ali conhece e ele está-nos a apelar precisamente para que nós disfarçamos aquele desenho ao contrário do Penelope e virmos como é que ele não fez da outra maneira porque é que ele não fez as caras da outra forma que ele conhece com certeza e que nós conhecemos é aquilo que nos é emelis é aquilo que nos é comum é aquilo que nos faz sentir em casa mas também é estranho isso que nos faz sentir em casa ou seja só conseguimos compreender a estranheza destes desenhos se conseguirmos perceber que aqueles desenhos que nós pensamos que não são estranhos sem começarem a ser estranhos para nós ou seja porque é que um desenho do Angra que toda a gente vê conhecem é um desenho sei lá ou no meio ou pronto só quando esse desenho começa a ser estranho é que nós podemos compreender a estranheza dos outros porque é que começamos precisamente a ter a possibilidade de desfazer portanto este trabalho de Penélope que falava o Jacinto do Prato Coelho é precisamente esse desfazer da interpretação e este meu pequeno discurso é um trabalho à vontade de interpretação e à vontade de apreensão do desenho e para lá temos de ver o que está por trás portanto por trás não é nunca papel branco são todos os outros e se há uma relação com estes que estão feitos por cima de todos os outros que seja interessante nos propõem outra articulação do mundo então o desenho está conseguido porque o desenho rearticula outra vez o mundo sobre uma articulação que já está dada como a palavra faz ou seja o desenho nunca é naif nesse sentido todos os desenhos são aqueles desenhos aqueles desenhos que não têm essa preocupação podem ser muito bonitos podem dar um prazer estético até mas no fundo se caminham pelo caminho daquilo que é comum daquilo que não é estranho acabam por ser um bocado naíves porquê? porque nos estão a mostrar precisamente aquelas determinações do mundo aquelas aquelas coisas que nós já sabemos aquelas coisas que nós já chamamos aquelas coisas aquelas figuras gráficas que nós já conhecemos e é precisamente isso que faz uma estranheza de qualquer desenho podemos aliás podemos fazer este exercício ou qualquer desenho seja moderno seja antigo seja o que for porque temos de o apagar e temos de o apagar há um exemplo típico e agora vou e o Delfim já há pouco há pouco falou da pessoa que é um extraordinário desenhador um extraordinário artista que ainda por cima temos o privilégio de o ter ainda vivo ainda vivo ali no Museu dos Ravos que é uma exposição brilhante de uma pessoa que e na história do desenho esse senhor que é Robert Rauschenberg como já com certeza viram tem uma atitude em determinada altura que que é um pouco sintoma disto tudo ele chegou é muito engraçado ver isso pode-se ver no Youtube porque ele uma vez fez uma entrevista a explicar como é que aconteceu a coisa ele uma vez teve uma ideia era novo isto já foi há muito tempo e disse assim vou buscar um desenho de um tipo muito conhecido que era o William de Cunin na altura que era um artista um pouco mais bastante mais mais velho mas muito conhecido na altura um artista de vanguarda um também um extraordinário bordador de coisas uma Penel também em termos artísticos e era e ele lembrou-se falou-lhe buscar um desenho àquele senhor e vou-lhe fazer uma proposta que é daquelas propostas que não se faz a ninguém que é dá-me um desenho para eu apagar e foi lá cheio de medo ele conta isto afeto, miúdo tinha pouco tempo tinha poucos anos e bate à porta do William de Cunin e diz olha eu venho cá o outro era um senhor mais conceituado e mais consagrado e ele diz olha eu venho cá buscar-lhe um desenho e o meu projeto o meu projeto é apagar-lhe um desenho e o William de Cunin que era um senhor muito especial também devia ter uma altura muito especial também disse está bem então venha lá ele estava cheio de medo que ele disesse que não está bem mas está bem então venha lá ele sentou-se sentou-se ao lado e o William de Cunin era rato e já tinha experiência e disse assim está bem então vais fazer este desenho fui lá buscar um desenho que era um desenho do diabo não se sabe qual é o desenho está apagado mas era um desenho que era difícil de muito apagar tinha várias camadas diversas técnicas umas acima das outras uma coisa que nunca mais que nunca mais acabava de coisa ele só pensou para aborrecer um guio digamos assim é este e ele está bem e teve tempos a fazer aquilo acho que o Rochemberg teve muito tempo a tentar apagar o desenho eu imagino a grande lição que foi imagino a grande e esse exercício de apagar que é esse exercício que eu estava a falar a pecado do contrário de Penel para um artista como o Rochemberg o que teria sido em termos de pensamento em termos daquele momento que tivesse apagar uma lição extraordinária que ele estava a fazer só assim foi extremamente inteligente em se propor esse exercício aliás vocês vêm aqui e uma das primeiras coisas que podem perguntar também é como é que esta pessoa se propôs fazer este exercício fazer esta coisa e não outra não seguir só os desenhadores e neste caso estamos a falar que propõem-se fazer um exercício vou fazer um exercício de desenho desta maneira não é a mesma coisa com o desenho da escola em que o professor nos propõe um exercício nós compramos melhor ou pior mas os artistas que fazem desenho das primeiras coisas eu tenho que propor isto é uma responsabilidade do diabo eu tenho que propor um exercício a mim próprio pode chegar aos níveis de sofisticação e de exuberância e de sofisticação como o Rauschenberg que propõe-se um exercício de apagar um desenho de um senhor daquela altura é como só como só como previsão de exercício já é extremamente brilhante ainda por cima aprendeu aprendeu imenso com isso ou seja como é que como é que ele vai como é que este exercício de apagar o desenho ou tentar mas estava lá tudo por trás do desenho imaginamos ela apagar o desenho não aparece sem as outras imagens mas com certeza o Rauschenberg pensou nisso este desenho é feito assim é uma coisa mais ou menos abstrata mas por trás deste abstrato estão os outros abstratos anteriores por trás deste abstrato anterior está o modernismo por trás deste modernismo está o classicismo qualquer coisa o simbolismo e depois está o classicismo e a apagar aquilo embora sendo o mesmo desenho ele conseguiu fazer ou prever ou imaginar como toda aquela história como aquele todo desenho não era aquele desenho que nos apresentava assim mas era todos os desenhos que estão por trás então ele fez esse exercício de recuperação e é isso que o Gustavo também a apelar neste apelo de interpretação do desenho ele está feito sobrequê não é sobre a folha branca de papel é sobre a folha azul e é esta a diferença porque se pensou que era sobre a folha branca de papel que se fazia como se pensou aliás que o sentido e eu aqui estou completamente de acordo com a ideologia que estava presente na fala do Delfim que é porque se pensou durante algum tempo que os artistas faziam as coisas originalmente sobre um pano em branco eu lembro-me de um de um de um filósofo que teve que teve uma importância muito grande em termos de de como é que a arte começou a ser pensada a partir do século a partir do princípio do século XX que foi um senhor chamado Henri Bergson ele tem ele tem por acaso também se pode ver na internet a internet hoje é fabulosa pode ser essas coisas as pessoas todas a falar e tem lá não foi ele depois obviamente mas tem lá um discurso dele ele a falar uma voz assim e o que ele fala e o registro que é radiofónico dele quase como não registro radiofónico eles pensam sempre naquela altura o que é que eu vou deixar para a humanidade em minha fala e o que ele deixou para a humanidade era se é assim de uma voz se nós nos nossos sentidos não tivéssemos algum interesse nas coisas não tivéssemos uma necessidade de poder ir sobre as coisas se não tivéssemos um véu se fôssemos completamente transparentes não era preciso arte todos éramos artistas ou seja se nós tivéssemos um acesso imediato ao mundo nós éramos todos artistas hoje em dia já não se pensa assim já não é o pano branco que está por trás do desenho nem o papel branco não é o pano branco que está por trás da tela nem o papel branco que está são os outros é a continuidade dos desenhos mas isso depois a filosofia e o pensamento europeu também pôs um bocado isso mas era essa ideia mas já havia essa ideia em embrião é ver o que está por trás é ver onde é que é onde é que está onde é que está essa origem da coisa todos seríamos artistas ele até diz mesmo não haveria necessidade de arte ou todos seríamos artistas se o véu do interesse se o véu da nossa relação sensível com as coisas não fosse mediado por nada e aí vamos para outro outro terreno do desenho o desenho sempre foi muito tido teoricamente como aquilo precisamente aquilo que o Delfim também falou há bocado como aquilo que não tem mediação há um processo teórico sobre o definir o desenho foi um problema no século XVII não se sabia definir o que era desenho o Velasquez que era um grande pintor e fez imensos desenhos fez imensos desenhos não há nenhum há uma vista de uma coisa qualquer mas não fez nenhum ou não chegou a nenhum não ligava nenhuma àquela coisa nós sabemos que ele era bom desenhador porque o sogro dele o Pacheco o Francisco Pacheco que era o sogro que era o grande professor de Sevilha tem descrito que ele tinha descoberto uma maneira de desenhar que ficavam as coisas mesmo iguais gostava de saber qual era mas ele diz isto ele descobriu ali uma coisa ele disse que não sei mas ele guardou o desenho aquilo que estava para nada aquilo era apenas um meio para chegar ao quadro e depois já nos ouvimos que a gente nem desejava que o pincel e que ele andava para a frente e pronto mas essa relação do desenho com coisa autónoma com algo com alguma especificidade demorou muito tempo e a primeira vez que se teoriza assim o desenho como uma coisa característica toda a gente viu que era mesmo aquilo aquilo é que determinava é que determinava o desenho e que aquela era a característica própria do desenho só aconteceu no século XVIII num livro que eu não me lembro do nome vocês desculpem mas sei que foi feito por um pai e por um filho que chamavam Johnson dos dois é a primeira vez que o desenho aparece que é a obra de arte que não tem mediação que é imediata aquela coisa e já davam de valor a isso no século XVIII é interessante isso começou teoricamente com esse livro o que caracteriza francamente o desenho é a sua imediatez ou seja é aquela coisa que vem do artista para o papel imediatamente e aquilo tem valor em si é uma coisa que morou séculos houve desenhos excelentes no século XVII no século XVI no século XV que eles já tinham essa noção e já o faziam na prática mas nunca foi considerado teoricamente que o facto de ser que essa imediatez do desenho fosse algo de válido depois a partir do século XVIII e depois em crescendo isso foi dito por esses mas depois só em crescendo é que foi sendo assumido como sendo uma coisa exatamente como sendo uma coisa como sendo uma coisa importante mas isso é só para dizer que isso é uma perspectiva antiga a perspectiva de interpretação hoje de um desenho não vai não vai necessariamente a essa originalidade zero era a originalidade em branco sobre o qual algo de imediato que vem do inconsciente que vem da espontaneidade acontece não acontece isso acontecem muitos outros desenhos por trás e os desenhadores e os artistas têm muita essa noção que estão a fazer desenho sobre desenho e exigem isso de alguma maneira exigem isto da nossa interpretação mas essa interpretação é sempre assumida nesse papel como eu estava a dizer ao princípio é sempre assumida como estranheza temos de sair de casa para ir no mundo e para sairmos de casa temos de achar que a casa é estranha e isso é um processo é um processo ou seja como é que as formas usuais de usarmos as palavras para nos referirmos ao mundo como é que as formas usuais de grafar o mundo ou seja de transformar em sinais gráficos começam a ser estranhos e insuficientes e como é que algo está a acontecer nos põe-se em causa e eventualmente nos pode dar outras perspectivas que também farão outra vez com que isso já seja uma coisa e esse processo é absolutamente continuado porque há sempre as duas coisas mesmo que aqui nos pareça em alguns casos e na história da arte temos isso que alguns casos são destruição do Estado do que já estava ao mesmo tempo são a ser aquilo sobre o que os outros vão fazer desenhos é o que já está portanto estão a determinar também e esta relação entre o lutar quando está determinado e ao mesmo tempo o lutar quando está determinado a determinar outra coisa é o trabalho do artista o do crítico é suspender isso é fazer o trabalho de Penel à vista de todos e é um feliz ao contrário de não sei se toda a gente aqui conhece o texto do Freud de onde nasce a Estadilha é engraçado falarmos de onde é que vem esse texto o que é que diz esse texto do Freud que é um texto muito interessante foi um texto muito importante para é curioso é de certeza o texto da psicanálise mais importante para mais artistas foi um dos textos mais influentes para o movimento surrealista embora o texto foi publicado em alemão em 1911 e ele só tenha sido traduzido para francês em 1925 portanto ele demorou algum tempo e o manifesto surrealista é anterior portanto o surrealismo não nasce deste texto mas o texto depois foi muito importante para muitos artistas e o que o texto diz é precisamente a partir o texto chama-se Unheimlich e parte dessa palavra Unheimlich a palavra alemã para dizer o seguinte Freud diz-nos a multiplicidade de significados que a palavra Unheimlich dá e começa com a palavra sem o prefixo Un começa com a palavra Heimlich Unheimlich é negação e diz que Heimlich em alemão refere aquilo que é familiar aquilo que é lá de casa do que é casar mas as coisas que são de casa que são caseiras são coisas que são privadas e portanto privado em alemão em operação ao público privado também se diz Heimlich e o que é privado é aquilo que não é para ser divulgado e portanto segredo em alemão também se diz Heimlich e aquilo que tem um segredo é aquilo que comporta um mistério e portanto mistério em alemão também se diz Heimlich e aquilo que é misterioso é aquilo que é estranho e portanto estranho em alemão também se pode dizer Heimlich o que quer dizer que Heimlich e o seu contrário Unheimlich coincida é uma palavra que tem uma volta semântica de 360 graus exato portanto a palavra e a negação podem querer dizer a mesma coisa a palavra e a negação podem dizer a mesma coisa é estranho mas é esse é estranho mas é esse e portanto e depois a partir dessa e depois claro que isto a Freud faz de imediatamente imenso jeito claro para dizer que a estranheza começa toda lá em casa isso aí foi mesmo só para o meu só para o meu na primeira lexia do hino do Hilke que é uma coisa conhecindíssima e é uma grande obra dele há uma frase que é extraordinária porque nos dá este sentido estranho também ele diz assim ele diz assim os argutos animais já notaram que nós não estamos muito à vontade ou muito em casa no nosso mundo já interpretado ou seja aquilo que está importado que deveria ser o que nós estávamos em casa é precisamente aquilo que é a origem do desavontado e os animais que são espertos estão sempre em casa vão morrer coitados mas estão sempre em casa já notaram que a gente está assim um bocado esquecido ou interpretar o mundo não vamos ficar em casa vamos ficar pouco à vontade mas o contrário também não porque não somos animais também não podemos fingir que somos cães e é por isso que os animais não têm arte essa a conclusão olha nem ia lá mas é precisamente essa a conclusão que se tem de chegar e está a falar de arte os argutos animais já notaram que nós não estamos lá muito à vontade no nosso mundo que já está interpretado é uma frase lapidária e de facto é isto que tem a ver é essa inquietante estranheza que não é uma oposição ao nosso mundo normal não é uma chamada de atenção ao nosso mundo normal é inerente é inerente ao nosso mundo normal portanto desenhos estranhos é um plionismo